Estou falando aqui ao vivo do Campus Party, onde eu estou participando do segundo dia de evento, onde oficialmente começam as palestras. Eu estou esperando começar as palestras de software livre, que é a área em que eu estou participando. Além disso, eu estou interessado na interação que tem com os projetos de inclusão digital aqui do Campus Party. Além disso, eu já passei a primeira noite aqui nas barracas do Campus Party e achei uma experiência fantástica. Eu espero que o evento se repita nos próximos anos, tanto aqui no Brasil como em outros países da América Latina, como é previsto na organização. Também vejo que a participação de portais na internet como o YouTube e outros facilita a integração daqueles que não puderam vir aqui no evento e poderem sentir um pouco do que está acontecendo aqui dentro. E a melhor forma é o que eu vejo através de vídeos com várias pessoas. Além disso, eu participei também lá embaixo das estandes das empresas que estão aqui se expondo e eu achei muito interessante os projetos de inclusão digital da Prefeitura de São Paulo, por exemplo.